Um milagre. É essa a certeza de Jéssica, mãe de Gustavo Henrique Ramos Silva, o menor cabrinha. A mulher pôde ver e conversar com um filho de 18 anos que levou um tiro na cabeça em uma tentativa de assalto no Guarujá, na Baixada Santista. O homem ficou com a bala alojada na cabeça, mas passou por uma cirurgia e está melhorando. Está acordado, está falando, está se movimentando e a previsão é mais ele se recuperar bem. Menor Cabrinha é um influenciador famoso e tem quase 2 milhões de seguidores em uma rede social. Ele foi com amigos passar uns dias no litoral para aproveitar a praia e fazer conteúdo para as redes sociais. Datena, o influencer tinha alugado esta casa para aproveitar alguns dias na praia. Por volta das 3 horas da manhã, ele e um amigo saíram de carro para comprar um lanche, mesmo após tendo sido avisados de que uma moto tinha sido vista rondando o local. A distância entre a casa em que eles estavam e o local onde foram abordados é de pouco mais de 600 metros. Toda a ação foi flagrada por uma câmera de segurança. O carro em que o influencer e o amigo estavam segue até o ponto em que são abordados por dois homens em uma moto. Menor Cabrinha é quem estava dirigindo. Quando os bandidos chegam, ele parece se assustar e acelera o carro. É neste momento que um dos criminosos atira. A bala entrou pelo vidro de trás do carro e atingiu a cabeça de Cabrinha. Foi minha prima que chegou lá, batendo na porta, me avisando que ele tinha sofrido um acidente, que levou um tiro. Aí o desespero foi demais. Ele não sabia o que fazer, sabia chorar, chorar. Menor Cabrinha foi socorrido para o Hospital Santo Amaro, no Guarujá. Ele passou por cirurgia e está na UTI se recuperando. O youtuber, que é da Zona Leste de São Paulo, faz sucesso nas redes sociais desde os 12 anos. Ele mostra o dia a dia, ostenta carros e motos de luxo e chama atenção pelas manobras radicais que faz sob duas rodas. Música Música Música